Sim, amiguinhos, diretamente www.farofares.com.br Sim, rockers aqui no sensacional e não editado da localização do Shure Sim, amiguinhos, hoje é dia de Shure E dessa vez, para variar, nosso amigo contrabandista favorito está aqui na torre Vamos lá então Ao chegar na torre, basta ir aqui para o lado direito Sempre dando os pulinhos, porque senão ele não aparece Você sabia que é necessário dar pulinhos de alegria, senão o Shure não aparece? É verdade Cadê o Shure? Eis o Shure aqui Bem aqui na pontinha Vamos ver o que ele nos traz hoje O engrama clássico, que agora a gente sabe e tem certeza que só tem coisas antigas, né? Do ano 1 Agora que está todo mundo tentando se equipar, não faz muito sentido a gente fazer qualquer coisa mesmo Aqui é a manopla para Titã Com intelecto e força Interessante, mas é que tem que fazer a infusão mesmo, viu gente? Apesar de eu não saber direito como funciona Tem que infundir, porque para vocês terem ideia Olha só Tem status bem parecidos com a minha lendária E eu já estou usando um capacete exótico Temos uma manopla aqui também para caçador De pura força E para arcano temos um capacete totalmente excelente Olha só Só que também 280 E tem equipamento mais forte azul por aí Azul e roxo, obviamente Para É Saindo por aí Dropando por aí E Essa belezinha aqui que eu acho que eu vou comprar Ou tenho quase certeza Que é um canhão de mão No ar do falcão Vamos dar uma Inspecionada no bichinho aqui Vamos lá Sorte da câmera Melhor alcance e precisão Duas balas aleatórias a mais no seu carregador Causam um bônus De dano considerável Sacada é inacreditávelmente rápido Recarregue esta arma rapidamente Eu realmente estava precisando de um canhão de mão Vai me servir muito bem E Como vocês podem ver 280 Eu provavelmente vou infundir alguma coisa Nesta arma aqui Porque Eu estou Sofrer Está uma sofrência com esse canhão de mão E aqui de resto O motor de plasma Bonibino esmeralda A recarga pesada Por conta de moeda estranha Por favor não faça isso E o 3 de ouros Que a galera ainda está Comprando Bom gente A posição do Shure é essa Por hoje Por hoje não Por enquanto é só Acesse aí o nosso canal Que tem vários outros vídeos De 10 E qualquer coisa você já sabe É só acessar www.r.com E eu comecei a dançar com o cara Foi sem querer É É isso Tchau Tchau